Não, nem eu, porque segunda-feira, a hora que você abre o seu cesto, o sujeito tá lotado, caindo pra fora as roupas. Aí você pega aquelas roupas brancas, né? Você deixa meio separadinho, põe tudo na máquina, a hora que você vê a danadinha, na preta, girando, sabe? Girando, dentro da máquina, vup, 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 você fala, ai meu Deus do céu. Ou se não, você pega aquele monte de roupa preta, põe lá e põe uma quantidade a mais de amaciante ou de sabão em pó. O que você faz? A hora que você pega a roupa pra estender, tudo manchado. Ah, não acontece com vocês? Comigo acontece. E é por isso que a gente tem que ter alguns cuidados especiais, né? Pra ajudar a manter a roupa escura aí, pra que ela não desbotar, né? Uma coisa que eu garanto, não precisa colocar muito sabão, não. Sabão não, tá? E ó, vê as dicas aí dos nossos especialistas. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodolfo Campos, eu tenho uma lavanderia aqui na cidade de Maringá. E tenho mais dicas pra vocês no dia de hoje. A dica de hoje é sobre as roupas pretas. Roupa preta, muita gente reclama que ela fica esbranquiçada, que ela fica cheia de pelos. Isso é porque a lavagem não é adequada. Roupa preta, você tem que identificar cada tecido pra estar lavando separadamente. Nunca lavar ela junto com roupas coloridas. Sempre lavando roupa preta junto com a roupa preta. Mas identificar cada tecido. Você não vai lavar um tecido de poliéster, de algodão, junto com tecido de lã. Que ele vai encher de pelo um ao outro. Sempre lavar com sabão de coco. Bem neutro. Pra ele não estar agredindo a peça. Pra ele estar sempre na cor original. Identificar se a peça solta tinta ou não. Pra estar lavando tudo separado. Assim suas roupas vão sempre ficar com a cor original, com vida. E sempre nova pra você estar usando novamente. Outra dica é sobre os vestidos de festa, roupas de festa. Todo mundo pergunta. Roupa de festa já é uma coisa mais complicada. A gente indica que você sempre procure um profissional. Pra estar lavando adequadamente. Com cada produto. Pra tirar mancha. Geralmente roupa de festa tem mancha de óleo. Mancha de barro. Mancha de comida. Então a gente sempre pede pra estar procurando um profissional adequado. Pra esse tipo de lavagem. Essa é a dica de hoje. E precisando, sempre estaremos à disposição aqui com a nossa lavanderia. Muito obrigado. Olha, vocês viram só? E eu vou falar uma coisa pra você. Daqui a pouquinho a gente vai falar de relacionamento, né? De separação. Ó. Tem que aprender a lavar roupa, meu amigo e minha amiga. Pra vocês se unirem. Pra criar uma união. Todo mundo feliz, né? Pra que não tenha aí brigas, né? E manter o seu relacionamento sempre feliz. Porque eu tenho certeza que esse é um dos motivos, né? Aí você chega pro teu companheiro e fala assim. Deixa comigo. A roupa preta eu lavo. Ó. Ah. Fala a verdade. Deixa comigo. A roupa preta eu lavo. Vamos embora? Gente.